Música Quero aqui agradecer e parabenizar a secretária Zezé Pela iniciativa de escolher esse espaço onde a população vai ter mais conforto nos atendimentos Ou isso tem que ter as pessoas mais parentes que vai precisar desse atendimento Bem, hoje a gente está inaugurando, né, como vocês sabem, o centro especial E na hora não, reinaugurando, a gente tem que ser justo O centro já existia, a demanda do município aumentou bastante Música A gente conseguiu locar esse espaço, adequar tudo de acordo até com as normas Música Essa sala é só para fisioterapia, a gente tem a brinquedoteca A gente está com duas salas de psicólogos e duas salas de poliobiólogos Música 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 Música